Namastê, veganismo e espiritualidade de uma maneira muito namastês. O que é esse ponto? É a postura de vida, de procurar evitar o máximo possível violência em relação à vida. À vida, ok? Tudo está dentro, inclusive através das suas. Pensamentos, fala e ações. Ok? Então a rimsa, o conceito é esse. Agora, se isso significa poder comer a carne do frango ou não, é uma escolha pessoal. Porque todas as consciências vão ter um certo grau de amadurecimento. O que o yoga clássico diz? Bem, a cultura hindu, eu não sei se vocês sabem, ela é extremamente fã da vaquinha. Não tem animal mais sagrado na Índia do que a vaca. E para a cultura hindu, não tem coisa mais sagrada do que você criar a vaca. Vaca, para você, é tipo quase que Deus junto de você. Não estou exagerando. Não é brincadeira. Ok? E você se alimentar do leite da vaca, desde que ela seja criada no modelo vaquinha feliz, dentro dessa cultura não tem o menor problema. Porém, por objetivos iógicos, isso significa que o ovo, no geral, não ajuda a pessoa a entrar no estado meditativo. Não tem nada a ver com a vaca ou com o frango. Tem a ver com o que o yoga chama de satwa. Que é um estado mental, onde você consegue atingir yoga, que é união com o divino. Ok? Tem santos na Índia, que são chamados santos de leite. Eles passam a vida inteira só tomando leite. É claro que é leite de vaquinha feliz. Mas é um pouco complicado, dentro de uma perspectiva espiritual, dizer que esse cara está absolutamente errado. Não estou defendendo ele, nem estou dizendo que você precisa tomar leite. Eu só estou te dizendo que o que o veganismo acha, que é muito recente, tem 50 anos e se acha super inovador. De alguma forma, o hinduísmo, o budismo, o jainismo, estão fazendo, no mínimo, registrado na história há 4 mil anos. Certo? E eles estão com essas questões há bastante tempo. O jainismo, que é o mais radical de todos, não que todos jainistas sejam assim. Mas assim, o que tem mais radical de Ahimsa, na face da terra, os jainistas são esses. Envolve, por exemplo, você só comer fruta. Você tirar alguma coisa da natureza é uma violência. Você colher algo é violento. E um jainista básico, assim, first level, ele não come mais raiz. Porque a raiz, sabe, é uma violência muito grande de arrancar ela da terra. Eu só estou mostrando que a gente pode ter uma concepção de veganismo muito mais radical do que essa ideia de parar no ovo e no leite. Dá para ir muito mais adiante. E o mais absurdo de tudo, nesse sentido, é eu só como o que a natureza dá por gravidade. Se a gravidade não fez o papel dela, significa que a planta ainda não está disponível para ela se entregar ao consumo. Cara, qual na prática é a chance de a gente conseguir atualmente sustentar 6 bilhões de pessoas dessa forma? Pouco difícil. Significa que você está proibido de ser frutívoro? Não. É fácil ser? Nem tanto, mas, por favor. Essa copa tem um pinha lá em casa. Não é? A variação da fruta do corpo. Sim. Essa já não daria pra ser, porque a pinha no esclarece no chão já é. Então, ela não é um alimento para ser consumido pelos jainistas. Então, eu estou só dando um exemplo do quanto, digamos assim, extremo um pensamento vegano, no sentido do arrimo, só pode chegar. Eu não estou definindo que você tem que seguir isso. Eu nem estou definindo que isso é certo. Eu só estou mostrando, gente, o que a gente acha que é, digamos assim, uma novidade cultural, tem muita gente há muito tempo discutindo sobre isso. E, principalmente, dentro de uma perspectiva, assim, o quanto eu segui determinado tipo de conduta e ética na minha vida, onde inclui a alimentação, ajudo meu caminho espiritual em termos kármicos, não só dessa vida, mas ao longo das reencarnações. Então, a cultura do hinduísmo, do budismo e do jainismo, onde essa palavra rimsa é uma palavra, digamos assim, tradicionalmente vivenciada, questionada, reelaborada e ressignificada, ela não está só falando da tua vida aqui, ela está falando de todas as suas vidas para frente, que cada ato que você está fazendo vai contar. Inclusive, se você vai decidir varrer o chão na tua frente para não pisar na formiga. Eu só, antes de abrir a pergunta de novo, eu queria contar um caso que eu acho que vale a pena como reflexão. O Kroos, do início da palestra, que chegou defendendo que até andar de cavalo não era vegano, morreu. Só que a fábrica dele de leite de soja estava com problema, estava infestado de rato. E aí tinha uma questão, o que a gente faz com os ratos? Porque o governo não ia deixar os ratinhos amigos ficarem ali. Você, se entra um rato na tua casa, você acha que você tem direito de matar o rato? Não. Quem aqui não mata barata? Quantos veganos não matam barata? Eu não mato barata, mas é uma questão pessoal. Mas eu tomo leite. Eu acho mais errado matar barata do que tomar leite. Mas eu acho, é minha opinião, você não precisa tomar ela. Ok? Mas assim, uma pessoa que mata barata, pra mim, não tem, digamos assim, moral pra falar que eu não posso tomar leite. É claro que eu não tô defendendo que o leite que eu tomo é lindo e maravilhoso, e nem que eu não tô procurando o leite da vaquinha feliz. Tô super feliz, você tá aí, pronto pra me dar o contato. Mas o ponto é, não necessariamente a nossa vida tem a possibilidade de não gerar nenhum grau de violência. Por quê? Gente, por quê? As nossas bactérias têm que matar uma quantidade muito grande de bactérias dentro do nosso corpo. Todo santo dia. Porque se você não matar elas, elas te matam. E aí chega o ponto limite da discussão do Arremsa, que é, você deve defender a tua vida matando o outro ou não. Isso tem a questão da discussão da guerra justa, etc. e tal. Mas em um certo sentido, de alguma forma, a não ser que você se alimente de luz, é impossível você ser vegano, Arremsa completo, nesse sentido digestivo da coisa. Porque o nosso corpo é projetado pra lidar com bactéria. E galera, se ela não matar a bactéria, azar o seu, ela vai matar você. Então tem uma questão teórica que é importante, que é, até que ponto você pode não ser violento e se manter vivo? Pra você, é melhor não se manter vivo ou matar a bactéria? Matar a barata. Matar a barata? Entenda como essa questão, ela não é trivial. Entenda como ela é profunda e ela não tem uma resposta final. Entenda como uma resposta que você vai adotar hoje, talvez amanhã seja diferente. E tudo bem. E cada um aqui, a gente tem, sei lá, 50, 60 pessoas assistindo essa palestra, por aí. Provavelmente a gente tem 50, 60 tipos de veganismo diferente aqui. Certo? O que que eu acho que é fundamental colocar? O quanto um vegano consegue aceitar o outro vegano? Que é o tema do próximo vídeo. Mas antes disso, tinha um monte de mãozinha levantando aí, que eu pedi pra segurar. Por favor. Tá. A primeira pergunta é, por que que a vaca é sagrada na Índia? Existem explicações sociológicas, existem explicações místicas, existem explicações míticas, existem explicações antropológicas e existem explicações religióticas. Todas elas são explicações. Sociologicamente, a vaca tem uma simbiose com a cultura hindu formidável. As fezes faz casa, ou vira combustível. A urina vira remédio. O leite é um dos principais alimentos pra aquela população. A carne não é comida. E principalmente ela serve como trabalho. Sociologicamente falando. Antropologicamente, você pode falar que aquele povo que cultivou, que colonizou uma certa parte da Índia, era pastor, e eles não conseguiram tirar a vaca do meio da história. Era aquilo ali. Míticamente, a vaca representa energeticamente o campo de conhecimento que é sagrado. Aí você vai falar, mas isso é completamente sociológico, isso poderia ser uma lebre, tanto faz. É uma explicação. Então, existem vários níveis de explicação por que a vaca é sagrada pro hinduísmo e não é pra Índia. Porque na Índia tem um monte de coisa. Tem islamismo, tem jainismo, tem siquismo, tem judaísmo, tem cristianismo. Tem o que você quiser imaginar, ela tem. Porque a Índia, ela tem uma tradição cultural de aprender a conviver com o outro. E é isso que a gente vai chegar daqui a pouco, quando chegar os outros, passar esse round de perguntas. Por favor. Era você? Quem é que tinha uma outra mão? Eu vi uma outra mão subindo aí. Ninguém? Por favor. Espiritualmente, as escrituras, a vaca e a terra. Se você fizer qualquer mal, a vaca, você está com o mundo. O mundo não é a terra. Sim. Não para com a terra. Sim. Bom, existem, assim, infinitas explicações do porquê que a vaca é sagrada na Índia. Mas o meu ponto é, isso não quer dizer que você é obrigado a tomar leite. Ok? E nem que você sendo hindu ou, entre aspas, sendo ayurveda. Até aqui estamos vivos. Podemos passar para o próximo ponto? Só uma pergunta. Pergunta. E a galera que se alimenta de luz? E a galera que se alimenta de luz? Bom, dentro dessa perspectiva do Ahimsa, isso é o estágio mais avançado. E dentro do Yoga, isso não é, digamos assim, nenhuma grande novidade. Mas a quantidade de gente que está, digamos assim, espiritualmente para se alimentar de luz, está pronta para isso. Dentro de uma perspectiva kármica não é todo mundo. Certo? Então, o fato de uma pessoa conseguir se alimentar de luz não implica que a outra pessoa, nessa vida, precisa conseguir fazer isso também. E dentro da perspectiva do Yoga, digamos assim, mais metafísica e etc., não existe nada que não seja luz empacotada. Hoje em dia, falar isso não é assim tão, diferentão, porque todo mundo viu que ele é igual a MC ao quadrado. Mas a cultura hindu, ó, ou védica, ou qualquer coisa que você queira chamar, os rixes, eles já há muito tempo, não só os rixes, a galera do taoísmo, um monte de gente já aprendeu. Que dá para transformar a matéria em luz. E dá para você se tornar um imortal na medida em que você se transforma num feixe de luz antes de você morrer. Que mais ou menos é o que Jesus fez. Não vamos entrar nesse papo de hoje, porque isso é um outro tema. Podemos passar adiante? Alguma outra pergunta aí? Raise up? Não? James? Ok? Thanks. Então, cursosayorveda.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê.